Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre essas cervejas lindas do pacote Beer Basics de julho, tá? A gente tem aqui London Pride da Fullers, um clássico em inglês quase tão conhecido quanto o próprio Big Bang. Talvez não tão conhecido assim, mas com certeza chega bem perto. E a Brooklyn Black Chocolate Stout, uma das Russian Imperial Stouts mais clássicas, mais típicas desse estilo, que é um estilo bastante curioso, que eu já conto a história aqui pra vocês. Queria começar experimentando a London Pride, nossa queridinha inglesa aqui, que eu vou fazer o serviço pra vocês. Trata-se de uma cerveja do estilo bitter. O que é o estilo bitter? Quando as cervejas começaram a ficar mais claras, a primeira cerveja mais clara foi efetivamente uma pale ale inglesa, né? Por conta de tecnologia de malteação. E como os ingleses conseguiram fazer essa cerveja, eles começaram a distribuir nos pubs. Mas nos pubs ela ganhou um outro nome, por ser uma das primeiras cervejas que tinha mais lúpulo, de bitter, tá? Então esse nome de bitter e pale ale por muito tempo foi sinônimo, tá? Dessas duas cervejas. Essa é uma special bitter, uma best bitter ou uma premium bitter, tá? É a versão mais intensa da bitter. Você também tem a Ordinary bitter, tá? E lá em 1971, aí a gente já falando do século passado, né? Mais recente perto da gente. A gente tem a Extra Special Bitter também lançada pela Fullers, inaugurando o estilo Extra Special Bitter, tá? Então a gente pode falar que por muito tempo a Special Bitter foi a cerveja por excelência do estilo bitter. Aquela pra quem podia pagar um pouquinho mais, era mais cara, tinha mais lúpulo e agradava muito os paladares do pessoal nos pubs, tá? Então vocês podem ver aqui que eu fiz um serviço bem bacana aqui num pintzão inglês, um pint da Fullers que eu tenho aqui em casa, que é bem bonito. Então essa cerveja é ótima pra ser servida nesses pints ingleses, tá? E é uma cerveja que vai demonstrar aí tanto as características do malte e do lúpulo em bom equilíbrio, né? Então, você vai ter aqui, ó, uma cor... vou até virar o copo do outro lado pra vocês verem melhor a cor, tá? Uma cor de uma cor âmbar, bastante brilhante a cerveja, com uma boa formação e retenção espuma. E o aroma que vem em primeiro lugar é um equilíbrio justamente entre o malte e o lúpulo. A gente tem aqui um tostado como biscoito, um pouco de toffee, caramelo, com um lúpulo levemente herbáceo. E um toquezinho de um tostado mais intenso, que é o lúpulo terroso. Esse lúpulo a gente vai sentir melhor num aftertaste, depois que a gente engolir. Saúde! Na boca, reproduz os aromas maltados com bastante definição. Então, tostado novamente, caramelo, toffee. A margore do sor fica em perfeito equilíbrio em nível médio. O corpo é médio, tá? Ela tem uma sensação gostosa, uma carbonatação que, nesse caso aqui, é uma carbonatação boa, bem equilibrada. E ela vai trazer aqui, já no finalzinho do gole, essa pegada do lúpulo terroso. Ele é um amargor mais tostado, como uma erva, como um chamate, por exemplo, né? Que tem essa coisa da tosta da erva do chá. Hum! É uma cerveja também que tem um final tendendo a seco, né? Então, ela é fácil de beber em volume e é uma cerveja que agrada muita gente. É uma cerveja que é um clássico em inglês pra você beber de litros, ok? Então, essa cerveja aqui, vocês receberam no pacote com a garrafa pequena, ok? Eu abri uma grande aqui, só pra poder demonstrar pra vocês, tá bom? Então, é uma garrafa de 330 ml. Boas harmonizações? Cara, por que você não tenta um fish and chips em inglês, né? É um clássico, isso aqui com um frango frito, um frango assado, né? Ajuda bastante aqui na harmonização com essa cerveja. Enfim, uma cerveja que nasceu aí em 1959 e até hoje tá aí brilhando, sendo o carro-chefe da Fuller's no mundo. Ah, a segunda cerveja que a gente mandou também tá aqui. É uma Brooklyn Black Chocolate Stout, uma cerveja do estilo Russian Imperial Stout. Esse estilo, gente, ficou muito famoso por ser feito pelos ingleses pro pessoal do Mar Báltico, né? Pro pessoal, inclusive, da Rússia. Inicialmente, falava-se nas historinhas que fez-se ela mais alcoólica. Ela tem 10% de álcool e o estilo pode chegar até 12% pra sobreviver à viagem. Mas a viagem pelo Mar Báltico ali é curtinha, não tem nenhum problema. A gente tem como consenso hoje que essa cerveja foi feita mais alcoólica pra agradar o paladar do pessoal ali do leste europeu que tá acostumado com bebidas mais intensas, tá? E é uma cerveja escura, gente, de uma cor linda. Olha só. É um preto fechado, bonito, né? Ela vai ficar assim com essa espuma marrom, tá? Como a gente falou, uma cerveja muito alcoólica e muito encorpada. Ela chega a ser meio assim, viscosa, meio densa, né? Então, vocês podem ver um preto fechado, opaco, boa formação de espuma. Os aromas que vêm aqui são impressionantes e complexos, né? Vem uma camada de sabor que é dos maltos mais torrados, lembrando aqui cacau, chocolate amargo, lembrando um leve café. Tem outra camada aqui que lembra meio castanhas, um certo tostado, um caramelo. E tem uma outra camada ainda que é de frutas escuras, né? Uma ameixa fresca, né? Tem um pouco de ameixa passa, de frutas secas que aparecem aqui também. Então, veja. Uma análise bem rápida aqui. A gente já pôs um monte de coisa na roda em termos de camadas e sabores bem diferentes. Além, claro, de lembrar um pouco de licor de café por conta do álcool potente. Na boca, ó, uma cerveja de um amargor em equilíbrio com o dulçor. O dulçor médio vem mais no começo do gole, o amargor fica um pouco em segundo plano e no final, né? No aftertaste, o amargor se destaca um pouco mais, dá um bom equilíbrio. Reproduz principalmente aí os maltos mais torrados na boca. Então vai ficar como um café mais intenso aqui na boca, cacau. Quando você morde assim o cacau, né? Que é mais amarguinho, tá? O corpo é alto e a sensação na boca é licorosa. É um negócio impressionante. É uma cerveja fantástica pra você beber. Há pequenos goles. É uma cerveja aquecedora com 10% de álcool que vai te aquecer muito bem nesse inverno. Muito legal essa cerveja. É um clássico em termos de estilo. Ótima pra vocês estudarem. As duas cervejas são representantes ótimas dos seus estilos e valem a pena ter. É uma cerveja que você vai beber aqui muito fácil no dia a dia. E uma cerveja aqui pra uma ocasião especial, pra um copo menor, pra aquela degustação mais calma e lenta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aí estão as nossas duas cervejas do Beer Basics. E mês que vem tem mais cerveja, hein? Pacote Beer Basics especial pra vocês. É isso, galera. Até mais. Saúde! Saúde! Obrigado.